Vamos lá, Bussolim. Ah, Vitor, eu só tenho a lamentar pelo devido processo legal, né? Eu vejo pessoas sendo acusadas, tratadas como culpados, sem antes haver uma investigação séria, ser detectado se, por exemplo, esse conselheiro de fato quebrou alguma coisa. Eu defendo aqui que a gente precisa individualizar as condutas, né? Pessoas estiveram ali simplesmente para protestar, pessoas disseram que iam entrar lá e sentar no chão. Como já foi feito, teve gente que já se amarrou lá nos pilares do Congresso para fazer um ato ali de protesto, mas não danificou nada. Muitos tinham essa ideia, mas outros entraram e de fato danificaram. Agora, eu não sei a que pé que está a investigação contra esse conselheiro, mas eu fico muito assustada com a forma como o nome dele tem sido vinculado a atos de vandalismo, que a gente nem sabe se ele de fato praticou, se ele só estava ali de fato protestando, falando palavras de ordem. Então, penso que a gente precisa ter muita parcimônia, né? Para não, de fato, como o Kim falou, assassinar mais uma reputação, porque isso está virando feijão com arroz no Brasil. Inclusive, a gente está vendo aí que está despertando olhares e comentários internacionais. Então, é claro que eu penso que é interessante ele se afastar para fazer a defesa dele diante do Estado democrático de direito brasileiro que nós temos. Vai demandar muita atenção. Vai lá, Ângelo. Uma imagem, vale mais que mil palavras, e ele próprio gravou o vídeo. Ele tem que realmente sair. Eu, se fosse ele, renunciaria ao mandato. Quem paga o salário dele, quem paga o salário dele, ele gravou o vídeo. O fato de ele estar presente já é um crime. Claro que não! É, isso, estudo em direito, estudo em direito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os fatos são usados de forma generalizada. É um ato democrático. Não, 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 não. Você não pode participar de ar. Rigon, 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 Rigon. Os fatos são tratados sim de forma genérica. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Então, imagem, vale mais que mil palavras, ele admitiu que estava num protesto. Errado, criminoso e que resultou naquilo tudo que a gente viu. Que a gente até vomita quando vê as imagens. Tem gente que evita olhar. Porque aquilo dói no coração de quem tem um pouquinho de sentimento. No caso dele, ele é pago com dinheiro público. Ele foi eleito. É o segundo mandato que ele cumpre. Se ele fosse bobinho, tadinho, estaria no segundo mandato. O que vai acontecer é que ele não vai ter terceiro mandato. Vai ter eleito em outubro. As pessoas vão lembrar que ele participou do ato democrático e só para emendar. Não é só ele. Tem gente aqui em Maringá que conseguiu fugir porque o exército avisou. O pessoal vazou. O pessoal vazou porque a perna vai vir aí manhã cedo. Entre os que vazaram, são o empresário de Maringá marcado de bala de borracha. Coisa mais linda e uma vergonha para a família. Olha, deixa eu só... O Kim pediu o primeiro, assim, eu vou dar 30 segundos para cada um. Vai lá, Tim. Eu discordo do professor Naman aqui quando ele fala de dois extremistas. Na verdade, existem mais do que dois. São três. Dá para ali pontuar esses três aqui. A situação, oposição, infelizmente. E também o ativismo judicial. As medidas das decisões dos ministros são extremistas e precisam ser parados. Agora, nós achar que o Senado Federal vai fazer alguma coisa ou o próprio judiciário vai mudar a cabeça do dia para a noite, isso é completamente hipocrisia nossa. Não dá para pensar dessa forma. Vai lá, 30 segundos, Luiz Neto. Não, só vou falar que não dá para prever se vai ser eleito ou não vai ser eleito, né? A não ser que há algum empecilho legal. Queria lembrar que Maringá, predominantemente, votou no Bolsonaro, né? Então, quando a gente fala de eleição e uma eleição de um conselheiro que é por um lado político, não dá para se prever que ele vai perder a eleição. Eu sei, eu estou dizendo isso, mas se não há comprovação da participação dele, se não for imputado um crime sobre ele por ele estar lá naquele momento, eu não vejo... O fato de estar num lado democrático é criminoso. Mas tem a definição da justiça. Mas não tem isso. Não, está na lei. Eu vou mandar para fazer o alerto. O alerto aqui não é de ordem pessoal especificamente. Como foi dito, acho que deve haver um processo legal para tratar essa pessoa de forma digna à luz da justiça. É o que se espera e é o que uma sociedade razoável deve fazer com os seres humanos, com os cidadãos que fazem parte dela. Porém, o meu alerta foi, tomem cuidado com as manipulações. Não se deixe levar por essas manipulações politiqueiras tão costumeiras no nosso país. Já está na hora. A gente já tem alguns anos aí de democracia e já dá para começar a pensar um pouco mais alto. Pamela, você ia falar alguma coisa? Não, só acho interessante que as mesmas pessoas que estão indignadas com os atos de vandalismo em Brasília são as mesmas que faziam vista grossa quando o Boulos liderava o MTST nos vandalismos que eram praticados, inclusive em São Paulo. Ou o MST que entrava em pasto, pegava vacas prenhas, cortava a barriga, matava, botava o filhote de fora, deixava no pasto. Dá um Google que existe isso. Ninguém dizia nada, ninguém se importava. Aí agora, né, existe essa indignação seletiva, eu acho. Se as pessoas acham aquilo horrível de vomitar, ai meu Deus do céu, vamos todos chorar? Vamos todos chorar em todos os casos, vamos todos apontar todos os casos, responsabilizar todas as pessoas. O que eu estou vendo agora, né, essa perseguição mais política do que judicial a quem estava nesses atos em Brasília, eu nunca vi no passado contra quem praticava aqueles atos horrendos, também de vandalismo, de destruição e até violências físicas, né, contra pessoas, contra animais. Ok, concluo. Então é interessante a gente ver esses dois pês, duas medidas do pessoal. Só, só um minuto. Pelo amor de Deus, vai lá. Bem rapidinho. A gente fez essa massa de manobra chamada Patriotas. Vai fazer um tempo que desmontaram o acampamento de fronteira de guerra e a grama está lá ainda, a grama não nasceu. Então o Patriota, que é Patriota, vai lá, compra, passa no negócio, compra aquelas placas de grama e vai lá plantar, porque aquilo lá é coisa do público. É dinheiro saindo, ele é coletivo, é público. Eles mataram a grama no cantinho do central da avenida, manda a garua. Não tem um Patriota pra ir lá comprar, em vez de o dinheiro que gastaram lá, comprar umas placas de grama e replantar? É do município. Será que vão cobrar lá o pessoal que invadiu os prédios em Paissandu e falar pra eles restituírem? Se eu falo que foi de Mararuda, que é ex-deputado. Porque estão quebrando a parede, estão fazendo, é problema lá. É dele? A construtura lá é dele? Tudo bem, mas é aí que tá. Se não terminou a obra, não quer dizer que tem que ser invadida. Você está comissionando coisas diferentes. 7 horas e 49 minutos.